Ora boas pessoal sejam vindos a mais um vídeo do canal do Paulo Semach, hoje estamos aqui no Caramulo Motor Festival. Quem gostar de carros e motos e show de aviões e tudo tem que vir mesmo aqui. Isto é o paraíso dos carros sem dúvida nenhuma. Fiquem para o vídeo e confirmem esta, nem sei, esta magnífica coleção de carros que existe por aqui. Um abraço! E aí 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 Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Mostra aí a garça do bicho, caralho. Tchau. 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 Criai o terror. Tchau. 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 Tchau, m Afghanistan. Tchau. Olá. Mostra, eu não vou entrar, querendo. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí